Vou mostrar pra vocês a coreografia da nossa nova música, Vai Tomar Tapa de Vaqueira. Mais ou menos assim, bebê, ó. Só vem, ó. Chama, 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 chama e vem. Te jogo na cama e dou uns beijos E vai tomando tapa do vaqueiro Passa o rabo de cavalo no cabelo E vai tomando tapa do vaqueiro Te jogo na cama e dou uns beijos E vai tomando tapa do vaqueiro Passa o rabo de cavalo no cabelo E vai tomando tapa do vaqueiro Chama, bebê! Put it down!